Família, já tô começando esse vídeo puto já, puto, ver o otário fez um vídeo lá pegando e querendo que eu me agarrasse ali nele dirigindo a moto pegou, deu um arrancadão com a moto, caí com tudo no chão, tô todo desfulado na minha perna aqui vai a merda aí nele que se ferra, basta nem aí, ô tô puto cara, aí agarra em mim que não sei o que eu falei mano, mano não sou bochoco eu avisei, ele aí agarra em mim aí que fica ruim, eu falei mano não sou bochoco a moto deu uma empinada e eu caí com tudo no chão, vai a merda, papo reto, eu falei pra ele, tu me some da minha frente você vai dar uma bicuda nessa merda aí, aquela carniça não tem nenhum bagulho pro cara agarrar, vai a merda, tô puto daí me deixa puto, tá ligado, papo reto depois o cara faz as merda, o cara é errado, o cara picha, o cara quebra, o cara faz isso aquilo que tá sempre errado, fico puto com essas coisas que fazem comigo, tá ligado, fica me tirando pra trouxa, pro otário tá, ô mano, o cara acabou de me derrubar ele de moto, acredita? quem? o cara, olha lá, o otário, mas tamo junto, olha lá o otário lá, vagabundo, sigo reto ainda, bunda mole, se fuder, fico puto com essas coisas nossa, me dá raiva, vontade de quebrar aquela carniça véia dele juro por Deus, vontade de quebrar o bagulho, vontade de catar o rapaz e ele tá nos cornos dele isso daí me dá raiva, brincadeira idiota que ele fez, não sei se foi brincadeira, se foi por querer, se foi sem querer mas eu achei muito idiotice, tá ligado, se ele é maneta, se ele é isso, se é aquilo, tô nem aí pra ele, mano ele quer pra ele dirigir de modo direito e comprar uma moto decente, não é aquela carniça, aquela carroça ali nem anda direito, tem que puxar 36 filtros, tem que apertar 4 freios, 16 embreagem pro negócio ligar moto ruim, por que ele não compra um negócio decente? que merda mas eu, ô, eu tô com raiva, quero dar ele nos cornos dele, juro por Deus eu quero bater tanto nele, vocês não tem noção botaram, ai, segura em mim, segura em mim, isso daí me dá raiva, eu nem ia gravar mas daí ele vem com uma brincadeira idiota desse, já vem com ela se foda, não dá mole tô indo de pé pra cá, nem vou devolver o capacete, abandone já, esse é meu aguardi trânsito aqui, ó, já vou, não vou nem fazer nada, melhor, às vezes o cara não tá, não agindo o calor da emoção, se não, às vezes o cara, se coisa por errado, né as vezes o cara se queima, assim, por, por, por coisa de que não é, não precisa tanto, tá ligado se eu vou mudar ele pra não tomar ele vai te foda, vai te a merda, vai te a merda o otário, mano porque ele tá voltando aqui ó, é isso aí, nossa, eu fico puto vou até tirar o capacete, porque eu vou dar ele um vou dar ele um capacete, tá acima dos cornos dele, tá avisando já isso me deixa puto, tá eu fico puto com essas coisas o cara bate no cara desse, picha mó, picha mó dele de branco aí, ela saca, aquela carniça véia dele, carroça, ridícula ele vai ver, chegava dali uma só às vezes, é, é que eu tô me controlando, se não, tá ligado, se eu chegar, dar ele um capacitaço nele, o cara é errado então, eu vou agir de boa, mas o errado foi ele, tá ligado fico puto com esse puto fala, cara hã? hã? faz dessa, tu vai lá e faz uma brincadeira idiota, mano te juro, eu vou, tô com vontade de tirar uma capacetada na cara não vou te devolver não vou andar, bota o bagulho pro cara agarrar ali mano, compra uma moto decente e a tua, cadê? não, eu não tenho, mas compra o bagulho direito compra uma moto decente essa carniça véia, hein não, café eu quero mandar contigo nunca mais então, merda, viado vai ser merda com essa moto, desgraça vou a pé, não vou, não vou dar o capacete ó, já falei, não, cuida dessa porra não vou dar, não vou ô, bota o reto, mano, tem que aprender a ter noção dos bagulhos, tá ligado? ó, tá de sacanagem, você, ó, eu falei segura, segura, segura você me segurou, eu falei 30 vezes não, sou bochoco dá isso bem, faz essa idiotice pra ajudar uns, que todo mundo dá uma batida nessa merda e pichar isso daí nunca ninguém reclamou ah, te larga que só anda com o meu choco nessa garupa, né? é, tô voltando aqui com o capacete não vou devolver, falei que não falei que não ia devolver e não devolvi isso daí, comigo ninguém tem que se mexer, tá ligado? porque o papo aqui é reto sem proceder te larga aqui, cachorro tá ligado? aqui o papo é reto sem proceder o cara, vem se aparecer pra fazer essas brincadeiras idiotas pra cima de mim quase que eu dou em um capacete com a sapateça nos cornos dele, ligado? ela vem aí me tirar pra louco daí é o seguinte vai ter volta dou risada, vocês podem pensar ai, que tu sei a casa dela, que não sei o que, não sei o que lá mas eu dou risada, é pra não dar em um capaceteça nos cornos aqui na minha cabeça vem pichar, pegar, quebrar aquela carroça veio me jogar na cara, jogou bem na cara ainda que eu não tinha moto ainda é um otário, né? mas é isso, tô indo a pé e é isso deixa o like aí, nem a gravar isso daqui, tá ligado? não é isso todos os vídeos ou a rota ou é ou a rota ou é um catarraco mas que isso é tudo família deixa o like, ativa o sininho nem a gravar, né? família, tô chegando aqui na casa do retardado olha, tá fazendo de louco ainda, ó ah, panelinha, chegou? é até a noite, né, na cozinha de moto e aí, papo reto, você é um otário, tá? o que é? aí, o cara aqui frente, ó é um otário, só pra te falar tá, pega essa merda aqui, que eu nem quero mais saber disso aqui tá, você vai ficar em casa ou vai embora? não, deixa eu te falar um bagulho, papo reto mesmo cheguei tá gravando? ó, esse é o otário aqui do teu irmão, viado só te liga tem que respeitar, me respeita ah, respeita mano, esse é o otário aqui do teu irmão me derrubou da moto, viado como? foi fazer graça aí eu fiz isso não, não explica minha moto não tem isso daqui, tá ligado? você sabe eu falo assim falo nela, segura em mim porque ele parece ser andando de moto não, a garota é de latina morta gorda eu falo assim, mano, me segura na cintura não, não, você vai chata não, você vai chata mano, só segura foda-se tá gravando? tá gravando vou deixar anotado só aqui, só aqui, cara não consigo de mais nada só assim não, não consigo de mais nada juro por Deus aí beleza aí ele toda hora passando a roupa vamos, vamos, agiliza, vamos a gente parou no mercado veio comprar os negócios que a mãe pediu beleza aí eu falo na minha cabeça, mano caralho, é verdade, não eu falei, eu sei com você ele não chegou agora que eu me liguei sabe qual é? aí eu falei assim, mano quer saber? subindo a garupa eu juro por Deus eu falei, eu falei ou não falei? o que? eu falei, segura em mim não, eu não sou bochoco eu parado eu falei, segura em mim falei, três vezes ele não segurou eu falei, não, demorou larguei a embreagem ele só virou pedaço nossa, é muito taragem da canela mano, você é trouxa tem que desviar mano, cadê a carnice da moto dele? é uma carnice que ela é uma carroça e a tua prefiro andar de a pedra que andar daquilo lá junto, eu não tenho só pra ver se não segura qual que é a fita? mano, ele queria que eu ficasse agarradinho nele só pode não é ficar agarrado só se segurar com a cintura segura no ombro então tipo, você tá assim, ó e segura tipo assim, ó não precisa se abraçar o cara não vou usar, não vou usar não precisa ficar tipo assim, igual o mongol só segura aqui, ó deu um coisa e você ganhou não, mas eu nem ia gravar esse vídeo eu comecei do nada por essa otária que ele fez foi otário foi otário a culpa é tua eu juro por Deus se a culpa é 100% tua papo reto que tu foi um otário essa vez vai fazer o que? tá falando da minha moto? tá falando da minha moto? vem com a tua e seu merda eu tô de apelo eu prefiro andar de apelo que andar de cacarnice e a minha é velha, podre sem documento tá paga, tá paga tá paga é velho, fedorento mas tá pago também não, demorou tá, mano mas é isso mas é isso fechou então é isso rapazes como vocês podem ver desumildade, né mas valeu tchau